Não pode ter ação de eu não, Felipe. Vai, vai, vai. Divina de fogo, varão de guerra. Ele chegou pra guerrear. Divina de fogo, varão de guerra. Pô, sabe que tá na cara, né? Divina de fogo, varão de guerra. Divina em fogo aí, ó. Vem, ele manda aí, ó. Vai, vai. Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar. Vai, vai, vai. Desceu, varão, resplandece lá de glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Um abraço! Bom dia!